Fala galera, GameProPC na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estamos de volta aqui com o Midnight Club 3 do canal e manos, olha isso aqui velho Aro de game bala e capô de fibra no Phaeton, acredita velho? Que louco que ficou mano Esse daqui é mais um carro customizado e diferenciado com peças exclusivas e não se dá pra colocar normalmente Como falei, esse save aqui tá bem diferenciado e é com esse carro que a gente vai testar pra fazer algumas corridas Capô de fibra, não me dá tanta vontade de colocá-lo porque carro luxury não fica tão massa né, dependendo do carro, lógico A SL500 se eu não me engano, a SL55 ela dá pra colocar essa peça se eu não estiver enganado, fica legal Mas o farto, o 30C também tava né, não é tão interessante assim, mas como é uma parada que não tinha como colocar Então fica legal né, fica diferente E vamos lá fazer algumas corridinhas com esse carro Eu já dei aquela modificada na placa, já dei aquela modificada também na cor do HUD né Então é só correr agora e mandar bala Se eu não me engano é esse carro aqui é pra estar no talo mesmo Uma coisa seria legal se desse pra botar o mesmo tanto de nitro que tem nos classe A né Um classe D com 5 nitros se eu não estiver enganado É 5 ou 6, mas acho que é 5 tá E mano, iniciando o vídeo eu vou pedir pra vocês passarem na descrição do vídeo onde tem as minhas redes sociais Onde tem o Seja Membro hein Quero ver se eu... os vídeos na real, quero ver se eu posto com antecedência pra quem for membro E também quero postar vídeos exclusivos pra amigos também mais pra frente E também tem o TikTok aí que eu tô postando shorts desses vídeos eu tô postando no TikTok também Quem quiser conferir lá e tal Movimentar aquela plataforma também né Eu tô tão fã mas... Fizou o que É bom ser ativo em vários lugares né E também tem o Instagram do canal aí se tu quiser... Receber a vídeo de quando tiver vídeo novo no canal também Eu vou postando lá nos stories Nossa senhora velho O cara me matou literalmente Três corredores Mas... O jogo já tá tentando equilibrar né Ele tá colocando motocompria O cara esse Phyton aqui ele literalmente podia marcar 250 milhas cara É um carro que... Ele é mais forte do que é pra ser O cara do mod acho que ele é tão fã do carro Por isso que ele não fez Poderia... Três voltas? Ah não, três Não sei de onde que eu tirei três voltas O HUD da... O númerozinho ali Os HUDs de tempo Tão em alta definição também cara O upscale Ficou muito massa cara Sensacional mesmo O jogo tá literalmente em alta definição agora Até o mapa tá em alta definição né O mapa da coelha se eu não estiver enganado Mas até na versão normal não era feio não cara E vamos lá puxar mais uma coelha Agora o que eu vi também Ele já vem integrado o pneu em alta definição Porque nas antigas era só a parte externa do pneu cara Agora é total Eu vou até dar uma olhada aqui É uma coisa que eu esqueci de olhar cara Se esse mod gráfico Ele deixou todos os pneus Um upscale Eu acredito que sim cara Vou dar uma olhada Porque esse carro aqui dá pro cara fazer isso né Tem carro que o Skyline que vocês vão ver aqui Ele tá sem... Ele tá com uma parada diferenciada Que eu não posso entrar aqui na... Nessa parte Senão vai alterar Mas fica pra uma próxima oportunidade Caraca eu achei que ia alterar cara Se eu entrar esse aqui ó Ó o aro padrão dele é top também Esse aro aqui não tem pra usar E na real nem tem liberado outros aros né Como eu falei é peça inicial Vamos aqui na parte de pneus É na verdade já dá pra ver que não tá né Ah esse aqui Não A parte interna dele tu vê que tem Ele tá com upscale quer dizer né Mas a parte externa não tá Essa era uma dúvida minha Mas os dizeres aqui Aparentemente eles estão em alta definição É só o detalhe do pneu mesmo É que o detalhe externo parece que não é em alta definição né Isso que é estranho Mas tá Tá bem da hora cara É um diferencial né E não é uma crítica essa parada de De alta definição não tá É só detalhes que eu tô tentando puxar Pra ver se foram mudados Porque o cara do mod até apareceu Naquele vídeo da Que eu vi da remasterização lá O cara falou que Tem coisas que não dá pra mexer mesmo Isso eu acredito né Porque tem a limitação Mas só o que o cara fez aqui velho Já é Sensacional mano Literalmente Então Qualquer coisa que o cara Consiga extrair daqui em diante Cara É É coisa de outro mundo Literalmente Porque Tá muito bonito cara Ó Eu tenho as primeiras da moto ali Tô massa pra caramba né É Tá vindo moto classe B já O jogo já deu aquela igualada Na performance já Lá em Tóquio também O jogo já tá equilibrando já E aqui a gente tá dando uma virada né Com cada carro A gente vai fazendo A gente vai fazendo as corridas né Em Tóquio Ou San Diego Eu quero ver se no final de cada corrida Agora eu conseguir pegar uma moto Pra testar Pra mostrar pra vocês também tá Eu não quero botar só vídeo com moto Então é uma ideia que eu criei agora velho Pegar a moto e já demonstrar Eu vou deixar do jeito que ela tá mesmo Nem vou mexer na placa acho A moto é uma coisa mais básica A placa quase nem dá pra ver Que legal das Nossa eu saber como Uma hora é a da merda né As motos elas tão com o Race Elas Não é só o Race Starker não cara Se eu não me engano são Os corredores mesmo que a gente enfrenta Tá bem interessante Nesse vídeo eu vou pegar já Uma moto pra mostrar pra vocês também Mostrar lá na garagem E depois eu quero ver se eu faço Pelo menos umas 3 corridas com o carro Isso aqui se eu não me engano Pra ser a segunda corrida E daí na última corrida Eu quero ver se eu Eu mostro pra vocês Mas assim né cara O cara ter Tipo assim Pode ser que pareça fácil né Tu fala Pô o cara tá ganhando fácil Mas é Experiência no game cara Experiência no game ajuda bastante Uma coisa que eu falo No Jurassic Club 3 Ele força muito É tu Tentar sempre melhorar Tu é jogabilidade cara Pegar uma manhã dele O Midnight Club 2 é a mesma coisa cara O Midnight Club 2 é um jogo difícil Pra mim é horrível jogar É quando eu tenho as manhã Mas se tu começar a pegar A manhã do game Tu fica bom Só que tipo assim Tu tem que dedicar um tempo pra ele Eu quando Quando eu comecei a fazer série No meu canal Lá no início lá É Eu antes de Eu até que tentei fazer uma série dele Mas fracassei Aí o que que eu fiz Eu peguei e comecei a jogar Joguei uma porrada de tempo em off cara Me viciei no game mesmo Porque eu gostei né Acabei pegando o gosto do jogo E comecei a ficar bom cara Hoje em dia dá pra dizer Que eu dou uma enganada né Não gosto de falar Não gosto de falar Que eu sou bom em alguma coisa Cara Sei lá O cara perde um pouco da humildade Falando assim Pra mim pelo menos Eu gosto de falar que eu Que eu me dou bem na parada Tipo assim Consigo Consigo dar uma enganada Mas ser bom mesmo Bom Dominar mesmo É aquele cara que joga online O online Que vai fazer o cara ser bom Não mesmo Mas quantos NPCs A gente consegue dar uma enganada Acho que né Às vezes pode ser que dê ruim E a gente perca né Mas Na maioria das vezes Dá bom E as músicas Estão tocando de fundo Como vocês já repararam Eu espero que eu não decote Mas elas foram o volume Que não vai dar cópia Eu acredito Me deixei nesse volume Ficou Quaça né E as músicas do game São legais né Eu acho que assim É As que não são De hip hop Que nem aqui Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada Aqui no áudio Acho que é o áudio que vem né É Estão tocando todas as músicas Mas as que não são De hip hop Eu não sou tão fã Eu prefiro ainda mais A playlist dos Lead for Speed Mas hip hop É que é sensacional Deve até uma bugara Dar umas buscas agora Deve trocar a música Por música Caraca velho Que isso Cara deu uma anubada Agora é monstro Eu não tenho como O cara vai bater o wick É uma desgraça É uma desgraça Faz parte O carro Estou esbagaçado Beleza Vamos lá Mais uma comida Para a conta Eu vou lá pegar Uma moto Agora Para mostrar Para vocês Como é que estão As motos Pelo menos Uma né De cara Caraca velho Eu tive que puxar A coevito Lá no meio Das motos Tudo Olha só Que da hora Ela está Com Se eu não me engano Esse cara aqui É um dos caras Que correm Contra a gente Se for Eu não lembro De ter um cara assim Olha mano Olha que diferencial E até esse aro aqui Cara Ele está diferenciado Esse aro aqui Se eu não me engano Eu não tenho nessa moto Eu espero não bugar nada Agora né Às vezes o cara Vai mexer aqui Cara Esse aro Não tem Para tu botar na moto É uma peça Também diferenciada E que ficou da hora A chopper Ficou mais bonita ainda E mano É literalmente Aquele diferencial Que faz a diferença Literalmente O jogo me demonstrando Como é que era de moto Porra Quem ensina Eu cara Nada contra Mas Pô Está ligado Na parada Só se dá A mente Não sabe se vai se dar Esqueci de trocar A cor do HUD Deixa eu trocar A cor do HUD A gente volta já Nem vou trocar A cor do HUD Vou deixar assim É para estar no talo Já com duas Com dois nitros E cara Que da hora É legal Essa parada É de ter players Diferenciados Para tu usar Já comecei bem Comecei me matando Caraca Vamos lá Puxar uma corrida Agora De rolê Por San Diego A gente vai decorar San Diego E Tóquio É para caramba Até o final Esses vídeos Aqui Do Midnight Club 3 Eu já vou estar Eu vou ter zerado Tóquio Já com os torneios Liberar Tudo É doido Vamos lá Fazer mais uma Corrida Mas cara Louco demais São coisas Que Se fosse Se esse jogo Fosse para PC E assim Esse mod aqui Que eu estou usando Mod gráfico Com esse save Literalmente faz o jogo Virar de PC Porque liberou tudo Literalmente Coisas que não dão Para usar Esse que é o mais louco Basicamente Diferenciais Mas assim Se o jogo Tivesse para PC Com certeza Já tinha mod É Nessa pegada Já Para ter certeza Nossa senhora Por isso Também está Como Tá um Fire Literalmente Isso é muito chata Cara Esse é o diferencial No game É Meu caralho Me babei Que isso Meu Deus do céu Tá louco Aí não Caraca Tá com tanta raiva Na polícia Que até se baba Caraca Acabado É Fora Caraca Que isso Um monte De De veículo Donado Que maluquice É essa Mas beleza Shopper Assim Esse save Quando é Save Inicial O jogo Dá uma facilitada Mais pressa Aparentemente Manos Até esqueci De finalizar o vídeo Vou ficando por aqui Então espero Muito que vocês Tenham gostado Desse vídeo Nos vemos Na próxima oportunidade Beleza Falou E até mais